Música O Caipão, o meu otimismo diz que é fenomenal Com a influência de Satan, me transforma a gente em seu plano Estou enfeitiçado de tal maneira que morreu teia Não posso me deixar que saia à procura de alguém Volta bem contra ninguém, mas afinal tem que irá Deixou desesperado e nem pensar Tem que me cantar agora, me diz que é fenomenal Com a influência de Satan, me transforma a gente em seu plano O meu otimismo diz que é fenomenal Com a influência de Satan, me transforma a gente em seu plano Estou enfeitiçado de tal maneira que morreu teia Não posso me deixar que saia à procura de alguém Volta bem contra ninguém, mas afinal tem que irá Estou enfeitiçado de tal maneira que morreu teia Volta bem contra ninguém, mas afinal tem que irá Não posso me deixar que saia à procura de alguém Volta bem contra ninguém, mas afinal tem que irá Estou enfeitiçado de tal maneira que morreu teia Volta bem contra ninguém, mas afinal tem que irá Vem contra ninguém, mas afinal tem que irá